Pessoal, vamos falar sobre o resultado das eleições da OAB, como os conservadores perderam na OAB. O pessoal da esquerda está fazendo até troça de como o movimento conservador só existe na internet. Na prática não dá certo. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por ministro Peter Turguniev no STF. Obrigado a quem sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha só essa notícia que apelo ao conservadorismo não rendeu votos em eleições as seccionais da OAB. Aí o pessoal está falando aqui não porque para o atual presidente da OAB, o socialista lá, o Santa Cruz, o pleito mostrou que o movimento de advogados conservadores é maior nas redes sociais do que na vida real e não sei o que lá. O pessoal está esquecendo que eu fiz um vídeo aqui no meu canal. Eu expliquei esse problema. Qual que é o problema da OAB? Eles têm uma série de restrições que praticamente garantem que o grupo que está no poder continua no poder. É uma continuidade aquilo ali. É impressionante como a eleição é direcionada para manter o grupo atual no poder. É uma dificuldade enorme você eleger pessoas diferentes na OAB. A gente explicou isso no vídeo. Você tem um descasamento entre a eleição e a indicação dos representantes lá do conselho. Os conselhos são sempre representados pela gestão anterior. Então seja em tese, essa eleição agora vai influenciar só na próxima eleição que pode fazer alguma diferença. Então assim, no final das contas, embora esse tom aqui da notícia seja a esquerda comemorando, é aquele risozinho amarelo que eles estão falando assim, ganhamos, mas olha que eles iam ganhar na eleição da OAB. Eu falei isso, olha só, vai dar a esquerda. A OAB está há tanto tempo na mão do PCdoB, do pessoal da extrema esquerda no Brasil, que não tem outra alternativa. Na verdade, eu achei que a eleição foi muito positiva para os conservadores. Olha aqui. Primeiro que elegemos um cara. O cara da Paraíba, o Harrison Targino, entrou. Já é uma mudança radical na OAB. Depois teve várias pessoas aqui, Maranhão, Mato Grosso, Pernambuco, que tiveram uma chance significativa. Quase entraram. O resto do pessoal ficou mais abaixo. É verdade, não é uma coisa fácil, como eu expliquei para vocês. O sistema da OAB todo, ele privilegia quem está no poder já. Além disso, você tem um monte de outros problemas aí, né? Você tem um monte de sabotagens internas, esse tipo de coisa. Então, ao contrário do que está o Santa Cruz se vangloriando, né? Olha, ganhei, não sei o que lá. É, a gente sabia. Eu já falei, o Santa Cruz vai fazer o sucessor dele. Ele tem uma enorme possibilidade. Ele só não vai se reeleger porque ele quer se candidatar a governador do Rio de Janeiro. Faz questão de perder aqui no Rio. Duvido que esse cara saia de traço na eleição aqui no Rio. Agora, ele vai fazer o sucessor dele? Com certeza que ele vai fazer o sucessor dele lá na OAB. A gente já sabia disso. Essa luta dos advogados contra a esquerda, meu amigo, é uma luta árdua. É uma luta que está só começando. Eu achei que, ao contrário do que está o Santa Cruz comemorando nessa tabelinha aqui, eles perderam esse negócio. Eles estão vendo crescer esse movimento, né? E eu acho muito curioso você ver como é que é extremamente tendencioso esse negócio. Porque, olha só, o único cara que ganhou dos conservadores, eles não botaram quem foi o derrotado aqui, né? Por que não botaram o derrotado? Fizeram questão de dizer que todos esses conservadores aqui perderam, botaram os vencedores do outro lado, né? Os amiguinhos do Santa Cruz que foram eleitos. Aí, aqui, no caso que o cara ganhou, o conservador ganhou, não botaram o resultado do cara que perdeu. Por quê, né? Aquele negócio. Nós, claramente, isso daqui é o Santa Cruz preocupado, porque ele está vendo que o movimento conservador entre advogados está crescendo, está fazendo diferença. E aí ele está dizendo, não, porque é muito maior nas redes sociais. Não que o que está vendo aqui é uma linha de... O que a gente está buscando é uma despolitização, uma coisa e tal. Agora, eles estão falando de despolitização. Isso é mais um sinal de que os conservadores estão ganhando espaço. Por quê? Porque, no final das contas, durante muito tempo, a OAB sempre se falava em não, em ser mais... Entrar mais na política e mais pautas sociais e mais esquerda e mais esquerda e mais esquerda. E aí eles perceberam o problema. Eles estavam perdendo espaço justamente por conta da pauta política. E, veja, eu não tenho dúvida nenhuma que a maior parte dos advogados, o que eles querem é uma OAB neutra, uma OAB que cuide dos interesses dos advogados. Foda-se, política. Política ninguém quer. Nem conservadorismo, nem esquerdismo. Quer uma OAB que mire em resultados. O problema é que não é assim que funciona a OAB. A OAB é extremamente política, extremamente focada na esquerda. O movimento conservador lá, o objetivo é justamente isso. Se você tem um órgão que já está erroneamente direcionado para um lado, a maneira de você tornar esse órgão neutro é justamente focar no outro lado. E é o que está acontecendo. Você vê que teve... Olha só, para quem acompanha a eleição da OAB há mais tempo sabe como é que é. Candidato que não era do PC e do B tinha traço nas pesquisas. Tinha traço na votação. Já tem agora um monte de gente que quase ganhou. Teve um cara que foi eleito. Isso já é uma vitória dos conservadores. Parabéns ao pessoal que se candidatou, ao pessoal que foi votar. Eu estava com a minha OAB atrasada, nem fui votar, mas eu já acertei lá. A próxima eu vou votar. Acho um absurdo a OAB, acho que não deveria ter esse troço. A verdade é essa. Acho que o direito de ação deveria ser de qualquer cidadão brasileiro. Se o cara quiser fazer ele mesmo a ação dele, ele deveria poder fazer. Acho um absurdo esse privilégio de advogado. Só não ter que passar na prova da OAB para fazer ação. Isso é uma coisa que limita o direito natural das pessoas de buscar justiça. Mas enfim, isso aí é uma outra discussão. Não cabe aqui. O ponto que eu estou falando é isso. Foi uma vitória dos conservadores. Ao contrário do que eles querem fazer crer com essa notícia aqui no Globo, o que transparece aqui é aquele sorriso amarelo deles. Pois é, ganhamos, galera, mas foi por pouco. A coisa está ficando complicada. Vamos começar a falar em despolitização. Não, nada de política. Temos que ser isentos. É, uhum, tá. Pois bem, e outra coisa, evidentemente, que é uma dúvida muito comum do pessoal que é libertário. Caramba, mas sem Estado, o que os advogados fariam? E eu falo para vocês. Olha só, o direito é muito anterior ao Estado. O direito é a forma de você resolver problemas, conflitos na sociedade. E conflitos na sociedade existem, independente da existência do Estado ou não. São uma coisa tão fundamental que justamente o Estado captou isso para ele. Foi, na verdade, a primeira grande preocupação social que o Estado roubou para si. Foi o direito. Foram os tribunais e coisa e tal. Tal como hoje o Estado tenta roubar a educação para si, tenta roubar a saúde para si, dizer que não, isso é uma coisa importante, é o Estado que tem que fazer. Mas é o contrário, isso é uma coisa importante. Aí sim é que você não deve deixar isso na mão de políticos. O direito é uma coisa desse tipo também. Existe justiça privada. E numa justiça privada, os advogados são muito mais importantes do que numa justiça estatal. A justiça estatal, advogado aqui no Brasil, tipicamente hoje em dia é despachante. Ele vai lá preencher formulário, não sei o que lá, e dá entrada em coisa. A verdade é essa. Mas, numa justiça privada, a capacidade de um advogado faz muito mais diferença, justamente porque a própria justiça tem menos peso, tem menos força. Então, é lógico, eu acho o Abel uma palhaçada, acho que não deveria existir esse negócio, como eu disse. Eu tenho minha carteirinha hoje em dia, mas nem advogo mais, porque meio que não tem porquê. Carteirinha só serve para se eu for preso pelo Xandão, mandar o pessoal me prender aqui. Eu vou exigir lá a sala do Estado-Maior, ou qualquer coisa que eu valha. Tem uma parada dessa na legislação lá, então eu pago meu seguro, sala do Estado-Maior, todo ano, para o AB. Mas, no final das contas, advogar mesmo, muito pouca coisa, faço um casinho ou outro que eu tenha interesse aí. E, no final das contas, é isso daí. Tomara que a OAB vá nesse sentido mais conservador. Por quê? Porque é uma forma de tirar o direcionamento que já existe hoje. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site, ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.